Um, os vetos que chegam aqui, e eu já disse isso várias vezes, você pega a justificativa que vem da Secretaria do Governo para os vetos, é praticamente um Ctrl-C, Ctrl-V, ou seja, se faz o veto de acordo com a vontade do governo e não um veto fundamentado. Quando você pega o parecer que vem das secretarias, às vezes até o nome do deputado está errado na justificativa, porque eles nem olham, porque já está dito, olha, vindo esse projeto, veta. Não, mas é constitucional, tem fundamento, é importante para a sociedade, não interessa, veta. Então, a maioria das vezes eu voto contra os vetos porque eu sei que é assim. Os vetos não vêm para cá porque fica sempre parecendo, então, que os deputados fazem projetos sem estudar. Então, é óbvio que um deputado, antes de apresentar o seu projeto, é claro que ele vai usar a sua assessoria para fazer uma pesquisa, para entender se é constitucional, se não há visto de iniciativa e tudo mais. E quase sempre os vetos, como a gente viu aqui hoje, eles são mantidos. E deveria ser o contrário. A maioria dos vetos deveriam ser derrubados, porque eles são vetos de projetos que nasceram de componentes desta casa, que pelo menos em tese, antes de apresentar esse projeto, fizeram uma ampla pesquisa e sabem muito bem que esse projeto é constitucional, que ele é viável, que ele é de interesse da sociedade, inclusive porque ele foi votado aqui pela maioria. Então, quando a gente mantém um veto do governo, fica parecendo que tanto o autor não soube fazer o projeto de lei, como aqueles que aprovaram o projeto também não prestaram atenção para ter votado contra o projeto na ocasião em que ele foi discutido pelas comissões e foi discutido aqui. Então, como eu falei logo no início, os vetos, normalmente, eles são vetos políticos. Eu tenho N casos de vetos que o governo envia para cá e que são mantidos, e que esses vetos, na verdade, eles não têm fundamento nenhum. Inclusive, muitas vezes, são vetos de leis já parecidas que existem para determinados segmentos e que foram aprovadas pelo atual governador, mas aí, dependendo de quem fez o projeto também, isso também pesa muito, o projeto é vetado. Então, assim, é muito ruim para o próprio poder legislativo manter tantos vetos, porque, se a sociedade está prestando atenção nisso, então ela vai pensar que nós não sabemos fazer projetos direito ou que votamos projetos aqui de qualquer forma e só vamos cair na real depois que o governo disser assim, ó, não pode estar vetado. Não é que o governo está certo, então, ó, nós erramos tudo aqui e agora vamos vetar isso. Então, assim, para a nossa própria imagem é ruim a manutenção de tantos vetos como se só o governo e a secretaria de governo soubessem o que é certo, o que é constitucional, o que pode e o que não pode. Obrigado, presidente.